E aí pessoal, ontem nós fomos buscar as cadeiras que nós compramos pra mesa, as bertoias mais baixinhas E vocês não tem noção quantos anos tem essa cadeira, depois que o cara entregou Gente, seu Júlio, coisa mais fofa desse universo, no final das contas ele até deu uma cadeirinha de carro pro Rael Vou mostrar pra vocês a cadeira Ele falou que essas cadeiras tem 50 anos Vocês acreditam nisso? Eu acredito, né, porque essas cadeiras se chama não sei que é a bertoia do cara que fez E o cara fez elas em 1950, o design dela, daí então são famosos até hoje E agora elas tão voltando assim, sabe? A coisa mais velha que tem aqui em casa, junto na minha idade do Rodrigo quase não dá essa cadeira Olha como tá a cadeira agora, bem melhor, né? Mas tá difícil, hein? Depois de passar uma VAP, passei a máquina aqui, ó Ela ficou assim Só que daí tem que passar bom bril pra ela ficar assim Dá um trampo, tô quase me arrependendo Tem sido difícil fazer essas cadeiras Porque eu acordo, o Rodrigo nunca tá lá em casa Mas agora ele tá meio acordado lá Mas eu vou tentar passar o primer primeiro Então o passo a passo pra vocês é o seguinte Primeiro eu lixo ela com uma lixa 400, 360 Depois eu passo o primer Depois, no outro dia, eu passo a tinta spray E vou tentar passar um verniz automotivo também Pra ver se dura mais, gente Não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo Mas acho que vai dar certo Olha aí como é que estão as cadeiras E também tem o escorredor de louça aqui, gente Tem duas banquetas e o escorredor de louça Eu tô fazendo aqui no meio que tem menos vento, menos bicho, sabe? Pra não grudar Vamos lá Gente, eu não vou conseguir filmar Começa aqui o antes Ó, eu vou mostrar aí o que eu tô fazendo Pra vocês terem uma noção, ó Tá vendo isso aqui? Fosca com primer Ó, brilhoso Sem primer Com primer Ele deixa mais áspero, mais fosca a pintura Pra aderir depois o dourado Sabe quando você quer muito uma coisa Não consegue esperar? São 7 da manhã Cadê de dar uma mamãe pro réu? Ele tá dormindo O Rodrigo tá dormindo lá em cima também O que eu quero fazer? Passar spray nas cadeiras Então vamos lá Vamos ver como é que vai ficar o dourado Sua pose tá bonita Então a gente comprou as cadeiras Num site de imóveis usados Porque o lema aqui em casa É a gente fazer da melhor maneira possível Sempre Fazer da maneira mais bonita E tal Mas também fazer da maneira mais barata Porque a gente não tem muito dinheiro Você acha que esse canal tudo dá dinheiro? Não Não dá dinheiro Ajuda aí, né? Inclusive deixa um like Compartilha o vídeo Pra ver se a gente consegue fazer coisa melhor Porque no momento a gente tá fazendo com O pó do pó Porque o réu gasta O réu gasta a maior parte do esquema E a gente fica com um pozinho Pra gente tentar fazer uma coisa bonita Mas pra você ver Mesmo com um pozinho Dá pra fazer coisa bonita Então não vem com aquela maçãzinha aí De que Ai, decorar a casa é muito caro Não Não Tem como E a gente vai aprender Nessa série Tem como E o réu ficou bravo Até balançou Não sei nem que eu vou Enfim A gente comprou as 4 cadeiras Nesse site de móveis usados Que é o LX A gente pagou no preço de 4 Basicamente o preço de 1 a 9 E a gente pegou essas 4 E a gente pintou elas E deixou elas com uma cara Do nosso copo Então a gente comprou usado Pagou barato Pagou barato no spray Pintou Ficou Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe o joinha E compartilha Porque a gente vai continuar Fazendo as coisas aqui E a gente precisa de Mais pozinho Pra gente fazer as coisas Nossa, o pai está Parece que não foi de drogas Não, não É pozinho de uma maça De que o Rael De alguma forma Rael Oi Tchau, tchau, pessoal Rael Rael Ah, é um dia Um dia um mais pra focar Rael